Percebe que você não chega no simulado já fazendo? Porque se você chega no simulado, começa a estudar hoje e já começa a fazer no simulado, você está aplicando o que nesse simulado? Qual a metodologia que você está fazendo? O que você está masterizando? Você está, na verdade, fazendo roleta russa no seu simulado. Olha, hoje eu vou ler o texto todo. Amanhã eu só vou ler as principais partes de acordo com a minha cabeça. Hoje eu vou reescrever uma relação de tantas palavras. Amanhã eu vou reescrever de tantas. Hoje a minha abordagem vai ser uma, amanhã vai ser outra. No final das contas, você está jogando seu tempo fora. Qual é o propósito do simulado? É você masterizar algo. É você entrar no automático na prova. Para você entrar no automático, você tem que ter um padrão que você repete várias vezes. Quanto mais você faz a mesma coisa do mesmo jeito diversas vezes, mais automático vai ficando. Mas se você não faz a mesma coisa do mesmo jeito, cada dia você faz de um jeito, que habilidade você está de fato... O que você está de fato fazendo? Cada dia de um jeito, não sabe por que errou, não sabe por que acertou. É um exercício que você está jogando seu tempo fora. Não é um simulado. Simulado é você pegar tudo que você aprendeu e simular a situação real de prova e fazer aquilo do jeitinho que seria no dia da prova e aplicar da melhor forma possível. Então, quando você fala de simulado, correto é você só fazer simulado depois de toda essa trajetória. A pessoa que inverte, ela vai pagar o preço. A pessoa que começa fazendo prova, começa resolvendo exercício, sem essa base inteira, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não sabe qual critério que ela está atendendo e qual critério que ela está deixando de atender. Ela não sabe se a redação ficou curta, ficou longa, ficou no ponto. Não sabe se ela administrou o tempo corretamente. Não sabe por que acertou, não sabe por que errou, não sabe como pontuar melhor, não sabe o ponto fraco, não sabe o ponto forte, não sabe o padrão de repetição. Então, ela está fazendo o que ali, fazendo um monte de simulado? Está perdendo o tempo dela, está se enganando. E aí, vem aquela questão de quantidade sem qualidade. A pessoa que fez 10 simulados, de qualquer jeito, marca a prova, vai, achando que estudou um monte. Na verdade, ela repetiu o mesmo erro diversas vezes. E aí, ficou simulando o quê? Nada.